Um ano de muito planejamento e trabalho. Assim foi 2021 na visão de Danvlei Pilate, prefeito de Nova Pádua, que ao assumir a administração prometeu empenho ao povo paduense. Quando falávamos em trabalho e dedicação, era de que tudo aquilo que a gente pautasse e fosse realizar, a gente entregasse com qualidade, com qualidade para garantir o futuro daquilo que a gente estava fazendo. Eu acredito que a gente está conseguindo devolver para a população essa confiança e esse trabalho. Ao longo do primeiro ano, o prefeito mais jovem do Rio Grande do Sul também passou por desafios. O desafio foi entender o retorno às aulas também, que ficamos ao longo de todo 2020 sem aulas presenciais. E ter retornado às aulas em 2021 só nos mostrou o quanto era necessário também tomar essa decisão e retornar às aulas, visto que também foi implementado um centro de apoio integrado às crianças e ao adolescente. E já nesse primeiro ano teve uma adesão bastante expressiva de crianças que estão fazendo esse reforço pedagógico em função da diminuição, eu diria, a diminuição da qualidade que ocorreu em função dessas aulas estarem à distância e não presencial. O ano que passou também será lembrado por diversos fatos importantes. Está concluindo um ano com as receitas, as receitas em dia, ter conseguido entregar alargamento de vias importantes, asfaltamentos que estavam previstos, conquistar recursos como a da viagem em Brasília, que nos resultou em emendas parlamentares para a infraestrutura turística e para a continuidade dos programas de asfaltamento no interior. Então são conquistas, além de ter planejado também aqui para a área central o projeto da revitalização da subprefeitura. Então isso também é bastante marcante, o primeiro tombamento histórico do município de Nova Pádua. E já estarmos captando recursos com empresas daqui, quatro empresas que têm as suas raízes, a sua origem aqui em Nova Pádua e que estão também já contribuindo previamente nessa captação da lei de incentivo à cultura. É o primeiro prédio público, patrimônio preservado, então isso também nos marca nesse início de gestão. Para 2022, Danfley promete... Além de entregar essas benfeitorias para o centro da cidade, é uma ambição para o município de Nova Pádua, não só para a nossa administração, mas de estar sempre consolidando a região do Belvedere Sonda e, consequentemente, o município de Nova Pádua como um município em destaque no turismo. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Está na sua mão economizar. App Meu André Aça. Para toda a família.